Tô sentindo puxar um negócio aqui Onde eu colei E a gente continua andando por aqui Onde eu colei Esse túmulo também é diferente Ele é cercado Interessante né Dá uma liga É o que isso é Família Tão, tão Tchau Tchau Aí, gente. É, a gente sai e anda pela calçada. Tem certeza que ela foi sepultada nesse cemitério? Esse aqui também é diferente, cheio de pedras. Aqui o pessoal coloca mais flores natural, né? Lá não é mais artificial. Natural ela morre, né? Sim, mas fica bonito o ano inteiro, a artificial. Aqui não tem saída. Olha como é grande o cemitério, né? Não é pequeno não. Vai passar por aqui? Vou descer aqui. Gente, eu vi um túmulo aberto, misericórdia. Olha aqui. Tem alguma coisa lá? Eu não tenho nem coragem de olhar a gente. Não tem nada. É, mas tem uma pessoa sepultada. Será que foi ladrão? Ladrão, aqui no cemitério de Itapira, túmulo aberto. Meu pai do céu. Não gosto de ver essas coisas, não. Não gosto de ver essas coisas, não. Mais pra você irпер from um ponto voisin' Então, é pouco, né? Eu óleo de Itapira, foi um dos bota. Então, na hora de ver vocês, eu quero me ajudar. Tive de bel. ás sono, Your manos e Trust. Sales não, canera deSun, que usa industrial. Eu vou castoração, perdão, já é uma estimação eomo Tive de pois títulos por catáGS, quodenão foi fina lá, Tive de pão de você,化 a futures marinha 마Fit. Acho que foi, né? Portão. Porto, afinal. o que é uma das entradas saídas né é isso gente vou ficando por aqui tá bom comenta vocês acharam deixe seu like seu joinha se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações